Oi, eu sou a Mari e essa é a aula 3 do nosso projeto Costurando Juntas, um trilho de Páscoa em Petwork. É esse trilho aqui e hoje é o primeiro dia que a gente vai costurar e usar a nossa máquina de costura. Na primeira aula a gente conversou um pouquinho sobre materiais, na segunda a gente cortou todos os tecidos e agora nessa terceira a gente vai fazer esses triângulos aqui. Então vamos começar! Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve para receber notificação sempre que a gente colocar uma aula nova. Eu vou deixar aqui na descrição também o link onde você pode acessar a lista de materiais. É só colocar o seu e-mail que você vai para essa página, tá bom? Mas hoje a gente vai fazer esse triângulo, né? Só que esse triângulo ele não sai pronto assim, a gente vai construir ele, porque ele é formado por outros dois triângulos. Então se a gente tem o triângulo aqui, é esse aqui, né? Aqui, aqui e aqui, ele é formado por dois triângulos menores. Ó, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então a gente vai fazer esses dois mini triângulos e juntar para ele formar esse triângulo maior que a gente vai usar no trilho, tá? Para fazer esses dois mini triângulos... Dois não, né? A gente vai usar mais de dois. Para fazer esses mini triângulos, a gente vai usar as tiras que a gente cortou na aula 2, de 6 centímetros cada, né? Então aqui a gente tem quatro tiras do tecido verde e duas tiras do tecido marrom. A gente vai costurar de três em três, colocando o marrom no meio. Então ela vai ficar assim, ó. Vão ser duas tiras dessa, tá? Então ela vai ter um e meio, assim, bem grandona. E vai ficar assim com esses três tecidinhos, tá? E para juntar elas, claro que eu tenho várias dicas para passar para vocês, para que essa tira fique bem certinha. Porque às vezes a gente pode costurar e as tiras ficarem meio abauladas. Como a gente vai cortar ela em triângulos e, consequentemente, a gente vai ter um fio enviesado no nosso triângulo, que é aquele... Porque é assim, ó. Fio enviesado. Assim, a gente cortou no fio do tecido, né? A orelha está aqui, para cá. Então, o sentido do fio, ele é assim, né? Então a gente faz assim, ele não estica muito. E aqui ele também não vai esticar muito. Agora, quando a gente corta na diagonal, que é o caso do triângulo, e a gente fizer assim no tecido, ele vai esgaçar. Vou pegar um tecido para fazer isso para vocês. Ó. A gente tem aqui o fio do tecido, né? Porque a trama está assim e está assim, né? Os fiozinhos do tecido. Aqui, ela não estica muito, tá vendo? Aqui, ela também não estica muito, né? Agora, aqui, cortado na diagonal, olha como é que ela estica. Tá vendo? Eu estou puxando, ó. Ficou até curvo. Tá vendo? Então, quando a gente trabalha com o fio do tecido assim, na diagonal, a gente chama de enviesado, tá? Então, como a gente vai cortar o tecido no enviesado, as nossas tirinhas têm que estar assim, bem retinhas. Não pode estar uma barrinha mais abaulada que a outra, sabe? Não pode estar franzido e tem certas coisas que a gente faz que a gente nem percebe que acabam deixando as tiras assim, tá? Então, vou passar algumas diquinhas para vocês. Primeiro de tudo, no pet, a gente sempre alfineta, tá? Tem máquinas que... Não tem máquinas. As máquinas, elas trabalham como, né? Tem o pezinho da máquina e tem os dentinhos embaixo, né? O que leva o tecido para frente, para costurar, é o dentinho, né? Então, o dentinho faz assim e leva o tecido para frente. Daí, ele continua fazendo assim, né? Vai fazendo assim e vai levando o tecido para frente. E daí, o pezinho, ele segura, né? Ele tá aqui forçando o tecido para baixo. Então, a gente tem dois tecidos. Um aqui, outro aqui. Costurando. Aqui embaixo é o pezinho e aqui embaixo são os dentes da máquina. E aqui, o pé é o calcador, né? Como que acontece? Ele segura assim e esse tecido vai levando para frente, né? O pezinho vai levando para frente. Quando tá alfinetado, o tecido tá tudo junto. Então, quando o... É como se estivesse todo presinho, né? Quando o dentinho leva, ele leva os dois tecidos juntos. Agora, se não tiver alfinetado... Claro que aqui eu tô exagerando, tá, gente? Mas se não tiver alfinetado, o dentinho vai levar o tecido de baixo e o pezinho vai segurar o tecido de cima. Então, vai acontecer isso, ó. Só que ele vai tá costurando ao mesmo tempo. E esse tecido até que vai. Mas o tecido de baixo vai andar mais. O que que acontece? Esse aqui vai ficar franzido enquanto esse tá reto. Isso, obviamente, não é tão exagerado como eu fiz aqui. Mas, quando a gente tá costurando muitas tiras, cada vez que a gente costura mais uma, esse efeito vai aumentando. Então, por exemplo, vai que a gente costura quatro tiras. Se é um pouquinho de cada vez que vai fazendo assim, vai dando aquela diferença, na quarta tira, aquela diferença vai tá muito maior. E daí, em vez da nossa tira estar assim, retinha, essa parte aqui vai tá menor que essa. Então, ela vai ficar meio que assim, ó. Vai ficar assim. Enfim. Eu devia ter costurado uma desse jeito, só pra vocês verem que ela acaba ficando assim, de qualquer maneira. Mas, não vou estragar tecido com isso. Não, não vou falar isso. Isso é normal, tua máquina não tá com problema quando acontece isso. É super normal. Mas, a gente pode, já que a gente sabe que isso acontece, a gente pode fazer coisas que ajudem isso a não acontecer. Certo? Por exemplo, uma das coisas é alfinetar. E daí, a gente alfineta a tira. E quando a gente for costurar mais de uma tira, também tem coisa que a gente pode fazer pra suavizar esse efeito, tá? Então, eu vou, quando chegar nessa parte da outra tira, a gente vai dar essa dica. Então, por enquanto, a gente vai costurar duas tiras, tá? E, quando chegar na hora da terceira tira, eu passo essa outra dica pra vocês. Como que a gente faz pra, quando tá costurando muitas tiras, mas esse efeito não ficar tão pronunciado, tá? Então, vamos começar com uma tira marrom e uma verdinha, tá? Deixa eu guardar as outras. O que a gente vai fazer? Como a gente tá com o tecido de orelha a orelha, que é esse negocinho aqui, né? Eu vou colocar a minha tira do meio virada pra cima e a minha tira das pontas, né? O verdinho, em cima dela virada pra baixo. Eu vou cuidar pra que as duas orelhas com o nome estejam juntas, tá? Porque do outro lado, ela não tem essa faixinha branca, ó. Isso vai me ajudar naquele segundo passo, na segunda dica que eu vou passar pra vocês, tá? Então, nesse momento, vou botar a do meio embaixo virada pra cima e a das pontas, uma delas, né? Em cima dela, com a estampa virada pra baixo, tá? E eu vou alfinetar as tiras inteiras, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um alfinete numa pontinha, aqui, tá? Assim. E coloca na mesa, assim, ó. Um em cima do outro e alfineta a outra ponta, tá? Ó. Chega aqui, alfineta a outra ponta. Nem sempre eles vão coincidir, tá vendo? Esse aqui é menor que esse. Por isso que quando a gente posicionar, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não puxa um no outro, só coloca assim que ele vai se ajeitar, tá? Põe assim e vê aonde que ele fica, aonde que ele se assenta bonitinho, tá? E coloca um alfinete nessa ponta aqui também. Eu já mostro pra vocês no detalhe como que eu coloco o alfinete, tá? Mas tá, colocamos as duas pontas, né? Agora, eu vou esticar ele assim e botar aqui, aqui. E vou colocar um alfinete no meio. Tá? Então, põe um alfinete no meio. Agora, eu vou sempre de meio em meio, tá? Então, eu pego esse aqui com esse aqui, ponho na mesa e vou colocar um alfinete bem no meio deles, tá? Eu gosto de fazer assim porque assim eu sei que eu tô distribuindo o tecido, os dois tecidos bem certinho, tá? Então, ó, tá com três, né? Agora, eu vou dividir esse meio de novo pra botar aqui porque eu quero que ele fique bem preso pra não dar aquele problema de franzir que eu falei pra vocês, tá? Então, no total, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove alfinetes, tá? E eles vão ficar mais ou menos nessa distância aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que eu alfineto e por que que eu faço isso desse jeito. Tá? Esse aqui foi o último que eu coloquei, tá? Então, deixa eu colocar no próximo meinho que eu encontrar. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um alfinete e aqui eu tenho outro, né? Eu vou colocar o próximo nesse meio aqui, tá? Vai ser mais ou menos um palmo entre um alfinete e outro, tá? O alfinete, eu vou colocar a pontinha apontando pra onde eu vou costurar. Então, eu vou costurar desse lado aqui, eu vou colocar o alfinete na pontinha apontando pra esse lado. E vai ser assim mesmo, tá? Eu coloco pra baixo aqui e quando eu subir o alfinete, vou subir bem na pontinha ali, ó. Tá vendo? Bem na pontinha. E eu não gosto de passar muito a ponta do alfinete assim, ó. Não gosto muito porque me dificulta o trabalho na hora de costurar. Eu gosto de deixar bem rente assim ao tecido quando ele tá, né? Quando ele termina, tá? Então, aqui. Botei aqui, né? Vai ser mais ou menos um palmo, um palmo. Mas independente de saber que é um palmo, eu vou dividir, ó. Aqui tem uma ponta, um alfinete, aqui tem outro, né? Vou dividir o meio dele. Eu pego aqui e vou colocar o alfinete. Sempre... Ele está feio, né? Meu Deus. Sempre apontando pra onde eu vou costurar e saindo com a pontinha bem ali perto da costura, tá? E não ultrapassando muito a bordinha. Então, aqui tem mais um meinho. Às vezes, ó, por exemplo, aqui ele não tá se encontrando, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu acho o meio, mas eu pego a tira e eu junto ela bonitinha, ó. Pra os dois tecidos ficarem bem rentes, né? Porque ela tava, tipo, assim. Então, eu boto ela juntinho e coloco o alfinete. Assim. E agora, eu boto também nesse meio aqui. Então, aqui. Aqui é o meio. Deixa eu juntar as tirinhas. E... Apontando assim, certo? Então, é assim que a gente alfineta as tiras. Pra costurar, eu vou usar o pezinho comum da máquina, aquele que sempre vem com a máquina, que é esse aqui. Às vezes, ele é diferente na sua máquina, tá? Mas é o pezinho que veio com ela. Esse pezinho, do centro dele, aonde a agulha fica, aonde a agulha tá centralizada, até a bordinha dele aqui, ó. Essa medidinha, ela tem 0,75 centímetros, tá? Só pra gente ter uma noção. Caso você não saiba qual é o pé, ou se esse é o pé ou não é, esse é o tamanho do pé. Se você quiser, você pode costurar ali, né? Respeitando a... A... Oh, meu Deus! Extremidade? A respeito da lateral do pezinho. E depois de costurar, você mede pra ver exatamente quanto que tem esse pezinho. É pra ter 0,75, tá? É o que o pé comum tem. Mas, se você é daquelas que gosta de fazer patchwork com polegada, você também pode, tá? Mesmo a gente tendo cortado em centímetros, todo o projeto estar em centímetros, esse projeto você pode usar o pezinho de polegada. Não são todos que a gente pode usar os dois pés, tá? Mas nesse aqui você pode. O que você tem que prestar atenção? Se você usar o pé de polegada, você vai usar só o pé de polegada em todo o projeto, no patchwork inteiro, tá? Se você usar o pezinho comum, você vai usar só o pezinho comum no projeto todo. Não dá pra começar com um e terminar com o outro. E quem não sabe o que é o pezinho de polegada, vou pegar aqui. Ele tem uma barreirinha que ajuda a gente a costurar mais retinho. É assim, ó. Ó. Assim, tá vendo essa partezinha preta dele? Então, do outro lado, ela fica assim, ó. Ela fica pra baixo. Então, ela serve como uma barreira. O tecido tá vindo aqui, né? E daí ele vem, e ele não passa pro lado de cá. Ele segura o tecido, né? Então, ele vem aqui. Mesmo que eu queira ir pra lá, eu não vou porque essa barreirinha não me deixa. Tá? Então, eu amo ele. De paixão. E o viés, eu gosto de fazer com ele, por exemplo. Porque fica bem perfeitinho, tá? O pet também. Adoro ele. Sempre uso ele. Sempre que é possível. Tá? Além da barreirinha, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Por que que eu não posso, de vez em quando, trocar um pelo outro? Porque o tamanho do pé, ele tem larguras diferentes. Lembra que aqui eu falei que ela tem 0,75 centímetros? Então, esse aqui, aonde fica posicionada a agulha até a barreirinha, ele tem um pouquinho mais do que 0,5 centímetro, tá? Tem 1 quarto de polegada. Então, ele é menor, tá? É, assim, na costura, em alguns momentos, faz diferença, tá? Então, tem alguns projetos que se você trocar um pé pelo outro, não vai fechar, entende? Não vai, alguns ali, não são todos, tá? Mas esse aqui não vai fazer diferença. Só queria falar pra vocês que, por mais que nesse aqui você possa usar um ou outro, dependendo do que você prefere, da ferramenta que você prefere usar, eu, por exemplo, adoro esse aqui, aqui não vai fazer diferença desde que você use o mesmo pé em todo o projeto. Mas, em alguns casos, faz diferença, tá? Então, não é porque eu disse que nesse aqui pode usar os dois, que em qualquer um você pode usar os dois, tá? Então, fica ligada aí, tá? Enfim, eu vou usar o pé comum mesmo, apesar de eu amar o pé de polegada, porque eu quero mostrar pra vocês, tá? Porque o pé de polegada é muito fácil. Tu vai lá, encosta na barreirinha e vai costurando. Esse aqui a gente tem que cuidar com a lateral pra nossa costura ficar bem retinha, tá bom? Então, vamos pra máquina. E aqui eu vou usar a minha linha. Ela não é branca, ela é creme, tá? Ó, tem uma branca e a creme um do lado do outro aqui. Dá pra ver a diferença, né? Então, a minha, ela é um creme, não é um branco, porque aqui eu não tenho muito branco, tá? A maioria é creme. Então, vamos lá. Ah, e a largura do ponto é... Dois e meio. Entre dois e dois e meio, o que você achar melhor ali no cantinho. A largura do ponto é entre um e o ponto, assim. Entre um ponto e outro. Você pode mexer ali na sua máquina pra escolher o tamanho do ponto. Eu gosto de usar entre um, entre dois e dois e meio, assim, dois ponto dois, por aí, tá? Então, vamos lá, vamos costurar. Tá, então eu botei aqui o meu pezinho. E antes de costurar, eu vou fazer uma coisa, ó. Vou pegar essa minha linha de cima e vou botar a linha da bobina pra cima, tá? Pra isso, eu vou aqui no lateral da minha máquina. Aqui, ó. Vou aqui na lateral da minha máquina, tá? E vou... Deixa eu posicionar aqui de novo. E vou mexer ela pra frente. Então, ela vai fazer um pontinho. Quando ela voltar, eu consigo puxar esse lado aqui, ó. E a linha lá de baixo, ela sobe também. Ó. Tá vendo? Então, puxou ali. Essa aqui é a linha da bobina. Dá pra ver a bobina se mexendo ali, ó. Tá? Então, eu pego essas duas linhas, passo por dentro do pezinho e deixo elas lá pra trás, tá? Então, eu vou deixá-las lá pra trás, juntinhas. Eu gosto de botar as duas linhas pra cima e pra trás, porque daí previne de fazer uns nozinhos no começo da... da costura que, às vezes, acontece, tá? Então, agora a gente vai continuar. Então, os meus alfinetes estão apontados pra cá. Então, eu sei que é aqui que eu vou costurar, né? E eu começo. Nunca começa fora do tecido, tá? Já começa dentro dele pra linha não arrebentada. Eu baixo o pezinho. E aqui que é o importante, tá? Aqui é a lateral do pezinho, né? Toda essa minha lateral, enquanto eu tô costurando, esse tecido tem que ficar aqui alinhado com essa lateral. Assim, a gente vai ter uma costura bem retinha e com o tamanho certo, tá bom? Então, é só ir costurando. Mais uma coisa que é importante é não costura em cima do alfinete, tá? Se você costurar em cima do alfinete, primeiro que pode quebrar a sua agulha, pode quebrar o seu alfinete e se não acontecer nada disso, pode estragar a sua máquina, tá? Então, vamos lá. Aí, tiro o alfinete, tá? E continuo a costura. Se você não tem muita segurança, você pode ir devagarinho, tá? Então, vai costurando. Não segura o tecido e nem empurra, tá? Deixa a máquina fazer o trabalho dela. Você tá aqui só pra guiar o tecido e ele ficar bonitinho aqui alinhado com o pé da máquina, tá? Vai costurando. Chegando perto do alfinete, é só puxar ele pro lado. Tá vendo por que que eu não coloco a ponta muito pra lá? Porque daí a cabeça do alfinete ia ficar muito asqui e ia ter muito trabalho pra botar pra cá, sabe? Então, eu só... Eu deixo ele assim, eu só puxo pro ladinho. Eu não coloco ele assim, porque quando eu faço assim, ele pode engrufinhar o tecido, ó. E daí ele pode mexer na estrutura da... da tira, tá? Então, eu sempre deixo ele assim e puxo assim pro ladinho. Tá? Então, vamos continuar cocerando. Tá? Então, temos nossa tirinha costurada. Tá? Bem lindinha. Agora, a gente vai costurar a outra verdinha. Aqui. Agora, chegou o momento que eu falei que é a outra coisinha que a gente pode cuidar pra que as nossas tiras continuem retinhas, que elas não formem um... um... abaloado, assim. Que elas não fiquem... assim. Tá? Ó, aqui a gente tem as duas orelas, né? Que a gente tomou cuidado de deixar as duas juntas. E a gente começou a costurar por aqui, né? A gente costurou a partir daqui até o final. Então, a gente começou a costurar pela orelha. Agora, a gente não vai começar a costurar desse lado. A gente vai começar a costurar do outro lado. Tá? Então, o que que eu faço? É... Não mexo nas costuras ainda, tá? Não vou botar elas nem pra um lado nem pro outro por enquanto, tá? Vou só costurar as duas... Vou costurar os dois lados antes de mexer nas costuras, tá? Então, eu vou só abrir aqui e posicionar... Ó, abri aqui... Posicionar a minha outra tira, né? Que ela vai ficar desse lado aqui. Vou posicionar ela com a orelha também coincidindo com esses lados. Então, as nossas três orelhas com o negocinho branco estão juntas no mesmo lado, tá? Então, posiciono ela aqui, né? E... Coloco ela aqui, ó, bonitinha em cima do marrom, tá? Boto aqui, bonitinho. Beleza. Agora, eu vou alfinetar. Então, alfineta essa pontinha aqui do mesmo jeito que a gente alfinetou antes. Tá? Aí, você vai... É... Posicionando o tecido bonitinho. Assim. Até chegar lá do outro lado pra alfinetar a outra ponta, tá? Aqui. E alfineta a outra ponta. Só posiciona um em cima do outro. Beleza. Alfineta esta pontinha aqui. Tá? Agora, segura as duas assim. Põe na mesa. E alfineta o meio. E agora, a gente vai alfinetar os meios como a gente fez da outra vez, tá? Então, só vou fazer aqui rapidinho. Meio. tudo alfinetado. Bem lindo. E agora, lembra que antes a gente começou a costurar deste lado aqui? Agora, a gente vai costurar... Vai começar do outro lado. Tá? Então, quando a gente tá costurando muitas tiras, as costuras, se a gente inverter o sentido delas, ela vai ajeitando a tira. Se a gente costurar sempre do mesmo lado, ela vai crescendo sempre, sabe? Então, aqui a gente consegue dar um equilíbrio. Tá? Então, antes a gente começou aqui e costurou pra cá. Agora, a gente vai começar aqui e costurar pra lá. É mais fácil quando a tira de cima é menor, porque aí a gente consegue mexer a tira de baixo tranquilamente, né? A gente tá costurando aqui, então a gente consegue mexer aqui e mexer aqui. Por isso que eu falei tanto pra vocês na primeira costura qual que era em cima de qual, tá? Então, recapitulando a do meio na primeira costura, tá? A do meio você coloca embaixo e a da ponta em cima e costura olhando pro tecido da ponta, tá? O tecido do meio tá embaixo. Então, a gente sempre vai olhar pro tecido da ponta. Então, pra segunda vez que a gente for costurar a gente costurar desse ladinho aqui e as tirinhas de baixo a gente consegue enxergar elas assim. Senão, a gente teria que costurar assim, ó. Tá vendo? De lá pra cá e a gente não conseguiria ver esse tecido de baixo. Então, o controle da nossa costura é um pouquinho mais difícil. Não é difícil, mas é trabalhoso, sabe? Então, se a gente pode facilitar só cuidando qual tira vai na frente, eu prefiro desse jeito. se você não quiser cuidar se você não quiser cuidar com isso também, né gente, não... Por exemplo, se você costurou e não se tocou não precisa desmanchar, né? É só ir ajeitando as coisas, tá? Então, vou costurar aqui rapidinho e jogando. Vamos lá. Então, temos nossa tira bem linda, né? E bem retinha porque a gente tomou vários cuidados, tá? Agora, aqui atrás as costuras estão assim. Elas meio que não sabem pra onde vão, sabe? Elas estão... Tô aqui. Vou pra lá, vou pra cá. E essa vai... Essa parte vai fazer a diferença quando a gente quiser juntar um retângulo no... Um retângulo. Um triângulo no outro. Aqui, ó. Pra eles se encontrarem bonitinhos aqui e aqui, a gente vai usar a técnica do beijinho. Que a gente põe uma costura pra um lado e a outra costura pro outro. Pra quando elas se encontrarem, elas se encaixarem perfeitamente dando um beijinho, tá? Como que a gente faz isso? É... A gente vai fazer essa e vai fazer mais uma, né? Mais essa aqui. Opa. Mais essa aqui, tá? Então, a gente vai colocar todas elas pra um lado só. Então, ó. Aqui, essa aqui tá pra esse lado e essa aqui também tá pra esse lado. Tá vendo? Então, as duas vão pra esse lado. Não... Não... Se quiser botar pro outro lado também, gente, é a mesma coisa, tá? Só não faz assim, ó. Nem assim. Nem assim, tá? Porque daí vai complicar a nossa vida depois. Então, as duas costuras a gente vai bater elas. Se chama bater elas. Vai... É... Passar elas pro mesmo lado, tá? Como que eu faço isso de uma maneira legal, tá? Eu já vou pegar a minha tábua de passar aqui. E eu faço assim, ó. Do lado direito do tecido do tecido. Deixa eu mostrar de frente pra vocês. Certo. Ó. Do lado direito do tecido, as minhas costuras estão ali atrás. Vou começar com essa costura aqui de baixo, tá? Então, eu coloco o meu tecidinho verde encostando inteiro, tá? Na... Assim, inteirinho na tábua e eu subo o resto, tá? Subo de uma maneira que quando ele vire a costura fique pra cá, tá? Ó. Aí eu vinco com o dedo assim. Não com força, tá, gente? Só pra dobrar e marcar, tá? Não é pra forçar tanto o tecido, tá? O que que acontece quando eu faço isso? A costura ficou pra lá. Tá vendo? Ó. Ficou pra cá. Tá? Então, ó. Marquei. Aí a gente tem duas opções. Ou a gente marca toda essa tira, né? Vai voltando pro lado. Tendo certeza que o tecido branco tá todo... O tecido branco... O tecido verde tá todo encostadinho na tábua. Põe pra frente e vai vincando até o final. Ou a gente pode fazer as duas costuras ao mesmo tempo, tá? Então, vem aqui. Marcou essa. Já marca essa também. Então, desse lado aqui o tecidinho marrom tem que tá todo encostado na tábua e esse tecidinho verde é o que vai dobrar pra cima. Aí a gente vinca aqui também. Tá? Então, no final, ó. Elas vão ficar todas pro mesmo lado. Tá vendo? Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. Se você quiser fazer cada uma aí é de você. Não vai fazer diferença nenhuma. Só... Enfim. Então... Então, vamos lá. eu gosto também de começar da direita pra esquerda porque eu sou destra, tá? E daí eu faço daqui pra cá então, essa mão aqui já vai abrindo a costura. Se eu for daqui pra cá, por exemplo, ó eu vou fazendo assim daí eu tenho que vir aqui aumentar, arrumar sabe? Eu prefiro vir da direita pra esquerda, tá? Então se você for canhota você vai da esquerda pra direita e se você não achar que faz diferença você faz o que você quiser. Tá? Terminei. Agora eu vou passar com o ferro. Tá? Pra passar eu vou primeiro passar as costuras e depois eu vou passar o tecido todo, tá? Então eu venho aqui e eu tenho que saber pra onde as costuras estão indo então as minhas costuras estão indo sempre pra lá, né? Então eu vou fazendo assim, ó tá? Ajudando a marcar pra onde o tecido tá indo aí depois eu venho e passo o tecido inteiro, tá? Volto primeiro eu passo as costuras então como eu tô tentando dobrar elas pra lá eu também vou com o ferro nesse movimento, tá? Sempre ajudando a costura abrir pro lado que eu quero depois eu passo o tecido inteiro então vamos continuar agora que eu passei tudo eu dou uma viradinha e confiro que toda a costura tá certinha, ó que ela não virou em momento nenhum tá? Então ó tudo certinho tudo certinho beleza certo então agora temos a tira inteirinha passada então ela tá perfeitinha, né? A gente vai transformar essa tira em triângulos tá? Todos os triângulos assim se você já sabe usar a régua e a tábua pra cortar em 45 graus é só cortar a tira inteira as duas tiras inteiras né? porque a gente tem duas dessa uma eu já cortei pra mostrar pra vocês e é só cortar a tira inteira nos triângulos em 45 graus tá? Caso você nunca tenha feito isso eu vou mostrar de uma maneira que eu acho que fica mais fácil que você é problema de ângulo é que a gente é o tecido tem vida né? ele se mexe sozinho a gente pisca e ele se mexeu é e daí o ângulo tem que ser tão bonitinho sabe? e daí ter o controle da do ângulo da régua do cortador pra deixar assim no ângulo bonitinho é um pouquinho mais difícil um pouquinho mais a gente precisa ter bastante controle bastante sabe? tá bem mexendo as ferramentas sabe? como eu estou explicando considerando que vocês estão fazendo assim começando no patchwork é eu vou mostrar um jeito que eu achei que é mais fácil que quando eu fui ensinar a pessoa entendeu e se sentiu mais segura pra pra fazer tá? pra isso a gente vai usar a caneta que sai com ferro que eu comentei com vocês é se você não tem essa caneta a gente tem eu vou deixar o link pra caneta aqui embaixo também que a gente tem no nosso site são 12 cores tá? então escolhe uma cor que vai aparecer eu sempre falo que quando a gente fala sobre as canetas escolhe a cor que tu menos gosta né? porque por exemplo eu amo azul se eu pegar uma caneta azul tanto que eu não tenho nenhuma nenhuma azul ali não tenho não tenho nenhuma azul porque se eu for normalmente eu trabalho com tecido azul porque eu gosto de azul certo? é pra usar uma caneta azul pra riscar no tecido azul vai aparecer? não agora roxo acho lindo a cor mas eu nunca uso nunca máximo num bordado assim mas eu não uso roxo então qual é a caneta que eu mais tenho? roxo inclusive temos aqui ó três canetas roxas aqui por quê? porque eu não uso muita coisa roxa então eu tenho a caneta roxa porque eu sei que ela vai aparecer no tecido que eu usar entende? que não vai ser roxo faz sentido? sempre pega aquela que tu menos vai usar se for pra investir numa só eu tenho 10 cores aqui e a roxa eu tenho três entendeu? então tá vamos usar essa caneta se você não tem pode usar um lápis tá? não usa caneta esferográfica que daí quando você for lavar é capaz de manchar tá? o lápis como a gente vai cortar exatamente em cima de onde a gente vai marcar não vai aparecer então não tem problema tá? mas não força muito porque tipo vai usar um lápis 6B e vai ficar riscando não é legal também porque pode manchar tá? então é sempre cuidando com o que pode acontecer tá? é a nossa régua e a tábua mas dessa vez eu não vou usar a tábua pra falar pra ensinar vocês a nossa régua ela tem ângulos nela essa aqui por exemplo ela tem aqui ó o de 45 graus deixa eu mostrar assim né? ó tem o de 45 graus pra cá e pra cá e daí tem desse lado e tem desse lado nem todas as tábuas réguas tem dos dois lados os ângulos tem a outra tábua aqui? outra régua? não, né? deixei na loja a outra lá não tem dos dois lados ela tem meio que no meio assim todos os ângulos tá? então você vai procurar a sua régua e procurar o ângulo de 45 pra fazer essa esse próximo passo tá bom? é a gente vai posicionar o nosso tecido na base em vez de achar o ângulo e cortar a gente vai achar o ângulo e riscar tá? então a gente vai riscar aonde vai ser o corte né? mas a gente vai riscar antes porque depois vai ser mais fácil de cortagem vai ter mais controle tá bom? então vamos riscar a faixa inteira e depois a gente vem cortar a faixa inteira tá bom? então deixa eu gravar bem de cima assim pra mostrar pra vocês tá? coloco a minha tira na tábua e lembra que aqui tem a auréola né? aqui ó tem esses furinhos que a gente não quer que apareça esses furinhos na no nosso trabalho né? então a gente tem que lembrar de tirar ele tá? a gente vai pegar a nossa régua e aqui ó onde tem 45 graus tá vendo? essa linha amarela aqui é de 45 graus ela tem essa e tem essa do outro lado né? então pode escolher qualquer um do lado tá? mas eu vou escolher esse aqui e vou posicionar essa linha na nessa extremidade da minha faixa tá? então eu venho coloco aqui ó lembra de colocar um pouquinho mais pra cá porque eu não quero esses furinhos tá? então eu boto aqui deixa eu dar um zoom pra vocês verem certinho ó essa faixa amarelinha eu vou botar bem bonitinho ali certo? e agora com a minha caneta eu risco aqui tá? então cuida pra não não forçar muito a caneta tá? eu nem vou riscar muito aqui no marrom porque ele é escuro né? não vai aparecer muito então lembra de não forçar muito a caneta porque se você força você vai mexer o tecido tá? então a gente não quer mexer o tecido tem que ser bem leve assim agora ó tá aqui o risco né? beleza agora a gente tem que fazer os outros deixa eu voltar aqui então tem um aqui né? se a gente quer tirar um triângulo igual a esse aqui deixa eu posicionar ele bem em cima a gente tem que cortar tem que riscar desse lado aqui né? ele tá aqui ó riscar desse lado aqui então se pra riscar assim a gente posicionou a régua assim pra riscar assim a gente vai posicionar a régua assim certo? e a gente vai prestar atenção aqui ó tem esse 45 graus aqui né? deixa eu botar no marrom que vai aparecer esse 45 graus aqui é a é a linha né? a gente também vai posicionar ela aqui em cima mas além disso pra ajudar tá vendo que aqui ela encontra o amarelo encontra o preto a gente vai colocar isso aqui esse essa aqui esse encontrinho dos ângulos nesse encontrinho aqui tá? na pontinha do nosso risco então isso aqui vai ali então a gente vai posicionar esse encontrinho aqui nesse risco né? na pontinha do risco então eu vou botar aqui esse amarelo né? reto aqui e esse aqui lembra do ângulo aqui? esse pretinho eu vou alinhar com o risco vermelho que eu fiz antes então eu tenho dois duas referências pro meu ângulo ficar bem certinho tá? então eu venho aqui alinho o amarelinho e o vermelhinho e risco do lado de cá então eu venho aqui ó e risco aqui tá? ó ficou bem certinho o ângulo certo? agora a gente vai passar pro próximo e de novo né? a gente fez assim certo? agora o próximo risco é assim igual esse aqui né? assim então a minha régua que tava assim ela vai vir pra cá e eu vou usar de novo esse encontrinho aqui o do 45 com essa essa linha aqui do 15 né? aqui assim ó então eu boto o amarelinho rente com o tecido e o pretinho ali do 15 eu boto rente com o risco que eu já tinha feito tá? então eu boto aqui e ali ó gente lembra que eu falei que tecido tem vida? então aqui ó ele não tá bem certinho bem retinho tá vendo? o que a gente vai fazer? a gente vai pegar um meio termo tá? lembra de colocar aqui ó bem na pontinha bem no encontrinho tá? a gente vai achar um meio termo porque se eu botar só no vermelhinho ele vai ficar muito pra fora aqui tá vendo? e daí se eu botar só aqui fora ele vai ficar muito pra fora ali então a gente vai achar um meio termo então mais ou menos aqui mais ou menos ali e a gente risca aqui tá? risca e risca certo? beleza então de novo agora tá? vamos aqui vamos virar pra cá e usar o que que eu usei esse ângulo aqui tá? então esse encontrinho aqui vou colocar nesse nessa pontinha opa esse encontrinho aqui nessa pontinha assim então coincide aqui coincide lá e risca e a gente vai fazer isso na faixa toda tá bom? tá? 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 Tá bom, então a gente riscou tudo, né? Marcou todos os nossos triângulos e agora a única coisa que a gente tem que fazer é cortar. Então a gente vai posicionar a régua sem se preocupar mais com o ângulo, a gente só vai se preocupar com o risco que a gente fez, tá? Então posiciona a régua e corta bonitinho no ângulo, sem mexer muito no tecido, porque a partir do momento... Deixa eu pegar a pontinha pra mostrar pra vocês. Aqui. A partir do momento que a gente corta e a gente mexe muito, olha o que pode acontecer. Tá vendo? Ela vai ficar toda esgaçada, toda, toda, gente, olha só, ela se esgaça toda, tá? Então ela não vai ficar bonita, tá? Ela vai ficar toda torta e a gente não quer que isso aconteça, tá? Então não mexe muito no tecido na hora de cortar, que é sucesso. Então vamos cortar. Bom, eu vou começar pela ponta direita de novo, tá? E lembra, gente, sempre cortando pra frente, tá? Então põe a régua, alinha bem certinho com o risco, segura e corta pra frente. Assim e assim, tá? Aí essa pontinha pode guardar se quiser, mas eu não vejo muito revendido pra ela, tá? Aí agora vem aqui, põe de volta bem no risco. E aqui, deixa eu cortar mais um só pra mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eles estavam assim, né? Esse triângulo, ele é diferente desse. Só que a gente só vai ver isso aqui atrás, ó. Lembra a costura? Todas as costuras estavam pra um lado só. Como eles estavam assim, a gente cortou assim, né? Mas agora põe os dois do mesmo lado pra ver. Tá vendo que essa costura tá pra baixo e essa costura tá pra cima? Então, a gente vai separar os dois, vai fazer dois montinhos, tá? Então esse montinho vai ficar aqui, esse montinho vai ficar ali. Então a gente corta um, põe pra cá, corta outro, põe pra cá. Corta um, põe pra cá, corta outro, põe pra cá. Tá bom? Vamos continuar. Certo, então temos nossas duas pilhas de triângulos. Um com as costuras apontando pra baixo, né? Da pontinha pra baixo. E o outro apontando de baixo pra cima, né? Pra pontinha. A gente vai juntar os dois. E vai transformar eles nisso aqui, tá? Mas esse triângulo, ele é feito com um mini triângulo de cada. Então pra cada um desse grande, a gente vai pegar um desse e um desse. Não é pra pegar dois desse e dois desse, tá? É um de cada pra gente fazer esses encontrinhos aqui. Ficarem bem bonitinhos, tá? Que a gente vai usar a técnica do beijinho que eu falei pra vocês, tá? Então, é bem importante. É por isso que a gente tomou cuidado. Pra onde que a gente botou as costuras. Por que que a gente separou os triângulos. É pra esse momento aqui. Esses encontrinhos ficarem bem fáceis de fazer. E bem tranquilos. E bem bonitinhos, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar certinho pra vocês como que a gente vai alfinetar. Porque faz toda a diferença. Tá? Então a gente tem aqui os dois, né? Um com a costurinha pra cima e o outro com a costurinha pra baixo. A gente vai colocar um em cima do outro. E a gente vai alfinetar do lado em que a costura tá apontando pra cima. Então, esse como a costura tá apontando pra baixo, a gente não vai fazer nada. A gente vai mexer nesse aqui, ó. Que a costura tá pra cima, tá? E a gente vai alfinetar. Vamos costurar do lado direito, tá? Pra poder começar aqui, nesse ângulo que é quadradinho, que é reto, tá? Porque se a gente alfinetasse aqui, a gente ia começar pela pontinha, que é mais difícil. E essas costuras iam estar para baixo. Então, a gente vai começar pelo ângulo reto, que é a pontinha, tá? E essas costuras, elas têm que estar apontando pra cima, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, como a gente fez lá na outra, nas tiras. Fazer um alfinete na pontinha e na outra pontinha, tá? Então, vou pegar aqui um alfinete. Nossa, tá torto. Um alfinete. Vou juntar pontinha aqui com pontinha aqui. E vou alfinetar, ó, aqui e aqui. Saindo bem ali na pontinha. Talvez até mais na pontinha. Assim, tá? Então, eu fiz aqui na pontinha. Vou fazer na outra pontinha. Junto pontinha com pontinha. E por mais que eu esteja costurando aqui, o meu alfinete vai apontar para a ponta. Então, vem aqui, assim e assim, tá? Então, ó, um tá apontando pra costura e o outro tá apontando pra pontinha. Agora, chegou a parte do beijinho, que são essas costuras. Tá vendo que essa costura aqui tá pro lado de baixo e essa costura aqui tá pro lado de cima? Por isso que a gente pegou um triângulo de cada. A gente vai fazer assim, ó. Pega aqui essa costura, né? Põe o dedinho assim e vai fazendo assim com o tecido, ó, até esse meinho se encontrar. Quando esse meinho se encontrar, ele vai travar. Claro que se a gente fizer mais força, se a gente te abrir o dedo, eles vão continuar andando, né? Mas, você vai andando com ele até essa dobrinha encostar com aquela e eles travarem assim, ó. Eles dão um beijinho, tá? Você sente ali com o tato mesmo se tá tudo certinho. E daí dá pra ver, né, que uma dobrinha tá encostando na outra aqui. Aí, a gente vai pegar um alfinete, vai alfinetar desse lado aqui assim, ó. Embaixo da costura e pra cima da costura. Dá pra ser mais pra baixo aqui, ó. Pra sair aqui. E segurar essa costurinha aqui, tá? A gente vai segurar essa abinha aqui que tá solta. Tá? Então, fez aqui de um lado, vai fazer do outro também. Do outro lado, a gente vai fazer rédeos também, tá? Apontando pra onde a gente vai costurar. Vai colocar aqui. E quando a gente voltar, a gente tem que ter certeza, ó. Tá ali, né? Tem que ter certeza que aqui atrás, essa pontinha aqui tá presa. Tá vendo? Então, tendo essa pontinha presa, tá tudo certo. Ó. Alfinetamos o primeiro beijinho. Então, vamos pro outro. Mexe aqui até as dobrinhas se encontrarem. Além de sentir com o dedo, a gente consegue enxergar que as dobrinhas se encontraram, né? Então, beleza. Encontraram. Aí, põe um alfinete do lado de cá. E deixa esse beijinho preso, né? Quando você tá alfinetando. Aí, agora pode soltar, ó. Prendeu aqui. Beleza. Ajeito o beijinho de novo, só pra ter certeza que ele tá no lugar certo. E alfineta... Do lado de cá. Tendo certeza que a gente pegou essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Então, ela tá presa. Mas... Ok. Só que isso aqui, eu não me sinto segura o suficiente. Eu quero botar mais dois alfinetes. Eu vou botar um aqui. E um aqui. Tá? O tecido, ele desfia mesmo, tá, gente? Só que a gente não vai ficar puxando. Se puxar, não vai mais ter tecido, tá? Então, só tira o chiapinho do meio do caminho. Mas a gente só vai cortar isso tudo quando o nosso trilho estiver pronto. Então, gente, ó. Alfinetado, tá? É assim mesmo. Beleza. Alfinetado. Agora, vamos para a máquina, tá? E a gente vai fazer isso, gente, com muita calma, tá? Bem devagarinho, pra ter todo o controle do... Do... Alfinete, aonde é que a agulha tá indo, tá bom? Uma coisa que é importante, que eu não comentei com vocês da outra vez, é deixar a tua agulha, toda vez que a gente for mexer no alfinete, deixar a agulha pra baixo. Nas máquinas eletrônicas, existe uma função que você aperta e a agulha desce, ela fica lá embaixo. Se você tá com uma máquina mecânica normal, você, toda vez que costurar e for mexer no alfinete, você mexe ali do lado, aqui do lado, assim, da máquina, tá? Põe ela pra frente, pra frente, né? É. Põe ela pra frente, pra ela abaixar a agulha, tá? E já ir para um próximo ponto, deixar a agulha lá embaixo, pra quando a gente mexer no alfinete, não mexer no tecido também, tá? É bem importante essa parte. Então, vamos pra máquina. Tá, antes de tudo, lembra que a gente tem que pescar a linha, né? Então, eu vou fazer um pontinho pra trazer a linha da bobina pra cima. Vou pegar ela aqui e botar as duas juntas lá pra trás, tá? Agora, eu posso começar e vou começar bem na pontinha ali, mas, se eu abaixar o meu pé, ele vai ficar em cima do meu alfinete. E daí, se eu mexer, não vai dar bom, né? Então, o que farei? Esse aqui, eu vou segurar com o dedinho, né? Segura aqui e tira esse alfinete, tá? Daí, segurando, a gente vai levar até o pezinho, e deixar bem rente aqui, né? E vai deixar bem na pontinha, tá? Ali. O importante no pet é que não existe retrocesso, tá, gente? A gente só vai. Então, vamos começar. Bem devagarinho pra frente. Até chegar perto do alfinete, tá? Chegou, minha agulha tá pra baixo, né? Então, eu vou tirar esse alfinete e o tecido não mexeu, tá? É bem importante essa parte. Então, vamos continuar. Cheguei bem pertinho do alfinete. Por mais que a agulha esteja pra baixo e o pezinho segurando, eu seguro aqui o tecido com o dedo também. Então, venho aqui e seguro pra tirar esse alfinete, tá? Solto e continuo. Chego bem pertinho do próximo. Seguro com o dedinho também e puxo o alfinete. Agora... Esse aqui, ele meio que vai me atrapalhar quando for pra frente, tá? Porque ele tá de ladinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meu dedinho aqui, segurar, tirar o alfinete, mas vou manter o meu dedo segurando, tá? Até o final. Então, vai... E pronto. Então, temos nosso primeiro triângulo costurado. E quando a gente abrir, a nossa costura tá muito maravilhosa, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai escolher um lado. Qualquer lado. Mas todos os triângulos vão ter que ir para o mesmo lado. Todas essas costuras aqui vão ter que ir para qualquer lado. Mas todas elas pro mesmo lado, tá? Então, como eu já fiz esse aqui e eu coloquei pro lado de cá, esse aqui eu também vou botar pro lado de cá, tá? Então, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz aquelas outras, tá? Boto aqui, abro um pouquinho, vinco, mas aqui a gente não vai forçar muito, tá? Bem de leve, porque tudo isso aqui tá no enviesado, que a gente já comentou que esgasta pra caramba. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó. Bem de leve. Depois você vem com o ferro, mas a partir do momento que a gente trabalha com o enviesado, nada de passar o ferro assim. Você passa o ferro assim, ó. Tá? Então, vinca assim, bonitinho, só pra vincar essa costura aqui. E faz isso com todos os outros triângulos. E terminamos nossa aula por aqui. Bastante coisa, né? Tem bastante detalhe. Mas assim, esses, todos esses detalhes, são pro nosso acabamento ficar mais bonito. Não são assim, completamente indispensáveis que você precisa fazer. A gente tá sempre focando que o acabamento fique mais bonito. E algumas coisas a gente adapta pra ficar mais fácil também. Tipo, o beijinho mais fácil e mais bonito, né? A questão da costura e tal. Vocês já faziam um pet assim, com beijinho, com costura, com todos esses detalhes de alfinete e tudo? Conta aqui nos comentários pra mim. E agora chegou o momento de que se você não tiver cadastrada e inscrita no nosso canal ainda, se inscreve pra receber notificação sempre que tiver aula nova, tá? E hoje a gente fica por aqui, tá bom? Dá uma olhada nos links aqui embaixo, que eu deixei tudo que a gente usou aqui embaixo também. Deixei o acesso à lista de materiais, nosso Instagram, nosso WhatsApp, tá tudo ali embaixo. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai finalmente montar nosso trilho, tá? Vai ser a nossa última aula de patchwork. O resto é quilte e viés e... É isso aí, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.